A paz do Senhor, a paz do Senhor para todos os servos de Deus que fazem a obra do Senhor. Meu nome é Antônio dos Santos Mateus, sou evangelista, eu moro aqui na Ampula, Moçambique, na África. Estou passando aqui para pedir a vocês, se tiverem bíblias para toar, tenho contato com a Igreja Evangélica Geração Eleita do Senhor, onde o pastor presidente é o pastor Gilson, do Rio de Janeiro. E também tenho contato com o Tamnini, também tenho contato com a missionária Mara. Para a missionária Mara, quem puder contatá-lo, o número dela é 55-31-91-78-93-57. Quem puder contribuir a esse meu pedido, pode dirigir, pode contactar com a missionária Mara, e dirigindo o apoio na Igreja Evangélica Geração Eleita do Senhor, onde o pastor presidente é o Gilson. Também tenho o contato com a missionária Ana Cláudia. Ela mora no Estado do Espírito Santo, eleita Igreja Evangélica Aliança Cristal. Ela mora em Idapermirim. Então também quem puder contactar com ela, pode entrar em contato pelo seguinte número. 55-28-99-27-50-63-8. Então pode contribuir aquele que puder por esses seguintes números. Ela está à igreja, a missionária Ana Cláudia é da Igreja Evangélica Aliança Cristal, no Estado do Espírito Santo. Enquanto que a missionária Mara, é da Igreja Evangélica Geração Eleita do Senhor. Ela é do Rio de Janeiro. Quem puder contribuir, pode dirigir nessas duas pessoas. Contactando com eles, já fica mais fácil. Então, quem puder também apoiar a obra, quem puder contribuir, quem for tocado com o Espírito Santo e querer ajudar a obra, em valores. E também pode contactar com a missionária Mara, pelo mesmo contato que eu deixei. E também pode contactar com a missionária Ana Cláudia Alenço. Ela vai fornecer. Ou então, para melhores informações, pode entrar, contactar comigo, eu que estou aqui na África, e posso fornecer os números bancários que podem ser dirigidos os valores. Isso é para quem puder, quem for tocado, quem tem o coração voltado para a obra. Então, esse é o meu pedido. Espero que todos venham a adquirir essa ajuda. Necessitamos de muito apoio para avançar com o trabalho do Senhor. Glória a Deus. Amém.